Trouxe quatro skills, algumas foram mais importantes na minha época como dev e algumas que eu considero mais importantes agora como QA. A versatilidade do QA eu botei menor que o desenvolvedor porque quando a gente trabalha com teste, a aplicação tem um comportamento esperado e geralmente a gente tem um caminho fixo a seguir. Eu acredito que a maneira de a gente resolver os problemas seja um pouco menos versátil do que o desenvolvedor. Atenção aos detalhes, como QA eu botei em cinco porque o QA tem que estar atento a todos os mínimos detalhes, prevenir nenhuma surpresa no final, no produto final. Empatia do usuário, como eu sou o testador, eu não sou o desenvolvedor, quando eu abro a tela é a primeira vez que eu estou vendo aquela tela. O desenvolvedor que vê o dia inteiro, talvez aquela tela seja óbvia, mas eu quando eu abro a tela pela primeira vez eu tenho que pensar se o usuário vai achar fácil de manusear, se ele vai achar clara essa tela. Negociação agora, como QA, quando me sugere alguma coisa, eu penso a longo prazo se vai valer a pena, os riscos que a gente vai ter, se vai ser custoso.